Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e vocês estão assistindo a mais uma aula do englishok.com.br 10 frases com onça em inglês Onça em inglês é jaguar Agora veja 10 frases com a palavra onça em inglês Lembrando que a palavra onça no plural é jaguars Frases com a palavra onça em inglês Repita para mim Jaguars are dangerous Jaguars run very fast Jaguars run very fast I like that jaguar I like that jaguar Look at that jaguar Look at that jaguar That jaguar can jump very high That jaguar can jump very high A jaguar can kill you A jaguar can kill you Jaguars hunt Jaguars hunt Jaguars can be all in black Jaguars can be all in black Jaguars also have black spots over their skin Jaguars also have black spots over their skin Jaguars may have blue eyes Jaguars may have blue eyes Bom aprendizado pessoal Continue assistindo nossos vídeos Compartilhe e dê um joinha Visite nossa página na web Siga-nos no Facebook E não se esqueça de se inscrever No nosso canal do Youtube Até a próxima E não se esqueça de se inscrever 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 E não se esqueça de se inscrever